Aposentados e pensionistas, preste muita atenção em tudo que você vai ouvir nesse vídeo. Fica comigo até o final desse vídeo para que você entenda toda essa informação e, principalmente, compartilhe isso com o máximo de pessoas que você puder. Beleza? Olha só, deixa nos comentários aí. Você hoje se encontra endividado? Deixa aí, mas vamos ouvir isso aqui. Preste atenção. O Supremo Tribunal Federal decidiu a favor dos aposentados e pensionistas e validou a chamada revisão da vida toda. Vocês ouviram. Antes de a gente entrar nessa validação da revisão da vida toda, no que você precisa entender dessa situação... Calma aí, Giovanni. Acabou de ler uma manchete, acabou de falar dessa notícia. O Supremo validou o que está acontecendo. Eu quero te explicar. Fica comigo aí, mas eu quero também te informar isso daqui. Cliente superendividada consegue limitar parcelas de empréstimos a 30%. Aí você fala, Giovanni, mas para mim não dá, eu ganho 4, 5, 6 mil reais. O juiz não vai dizer que eu estou superendividado. Se eu estou superendividado, a culpa é minha. Olha só. A autora alega que, apesar da alta renda média líquida, ela ganha por mês 53 mil reais, sustenta sozinha 3 filhas menores e se encontra superendividadas por dívidas em cartões de crédito e empréstimos bancários. E aí ela fala aqui, os 7 empréstimos bancários que detêm na atualidade, os quais somadas as parcelas, chegam a 28 mil. 53,21% de toda a renda líquida dela é de 53 mil. E aí ela ganhou a tutela de urgência para limitar o desconto do empréstimo em 30%, que totaliza 15 mil reais por mês. Poxa, Giovanni, 53 mil. Sim, gente, é essa situação. Essa outra aposentada aqui, ela ganha bruto 1.412, tá? E aqui são os empréstimos que ela tem. Olha quantos empréstimos. Totalizando, olha aqui, ó, banco 1, 2, 3, 4, 5 empréstimos de 84 parcelas, mais um RMC, mais um RCC, mais um empréstimo de 96 parcelas e mais dois empréstimos de 72 parcelas. Tudo totaliza por mês de desconto 1.578. E ela tem uma dívida ali de 89 mil reais. menos de dois meses de recebimento, né, daquele outro caso que a gente acabou de ver. E sim, olha aqui, antes exposto, presente os requisitos, previstos no artigo 300 do CPC, defira o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que seja descontado, né, o limite ali, ó, na folha de pagamento da autora, de modo que fiquem adstritos a 30% dos seus vencimentos líquidos. Então, é possível. Giovanni, como é que eu posso buscar isso daqui? Primeiro link aqui é o meu WhatsApp. Eu vou fazer uma análise de todos os seus empréstimos. Eu vou te mandar a revisão de todos os seus empréstimos. E também vou te mandar o documento pronto para você solicitar e buscar essa declaração de superendividamento e buscar aí o desconto, que o desconto no seu contra-cheque de empréstimos e cartões de crédito sejam limitados a 30% de tudo que você ganha. Você que recebe 1.412 ou você que recebe 53 mil reais, dá para você fazer isso. Vou te dar essa consultoria para você entrar 2025 com o pé direito. É isso que a gente vai buscar, tá? É importante você entender isso daqui, porque aposentados e pensionistas STF decide por validação da revisão da vida toda. E temos algumas particularidades aqui, e essa parte do vídeo aqui da sessão plenária do STF, ela é fundamental para que você entenda. Porque você fala assim, cara, como pode o STF por duas vezes decidir a favor dos aposentados, o aposentado ganhar em duas partidas, e aí o governo com o STF fazer um terceiro jogo para, no tapetão, vencer com um time diferente. Como é que pode isso? É importante você entender isso daqui, porque são tantas circunstâncias e não tem santinho aqui. Você vai ver, por exemplo, que a revisão da vida toda poderia ter sido decidida, definida, encerrada em julho de 2021. Em julho de 2021 já era para você ter ganhado a revisão da vida toda. Mas o que aconteceu lá em 10 de julho de 2021? A Rosa Weber votou a favor dos aposentados. Logo em seguida, mais dois ministros votaram também. E aí o placar ficou 5 a 5. Todo mundo já tinha votado, menos um, lá em julho de 2021. Adivinha, se você colocar nos comentários aí, quem foi o último a votar em julho de 2021 na revisão da vida toda, você ganhou uma bala juquinha. Sim, Alexandre de Moraes. E lá em julho de 2021, gente, estamos em final de ano de 2024. Em julho de 2021, Alexandre de Moraes pede vistas do processo. E aí ele fica com o processo. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, fevereiro, até 26, 25, 26 de fevereiro, uma sexta-feira, pré-carnaval. E aí entrega o processo com o seu voto, acompanhando o relator. Demorou sete meses, simplesmente para dizer, acompanha o relator, que na época era o ministro Marco Aurélio. E aí, vencemos ali a revisão da vida toda. Depois de sete meses, Alexandre de Moraes sentando em cima do processo. Ele fez isso numa sexta. Passou a semana do carnaval, na segunda ou terça-feira, dia 8, dia 9, de março. Dia 8, dia 9 de março. Nunes Marques, mesmo depois de votado, pede destaque. E aí, você precisa entender esses meandros aqui e você precisa questionar como é que pode o STF, por duas vezes, decidir em favor dos aposentados e depois mudar radicalmente desse jeito. Ou é injustiça ou é politicagem. Ou é algo muito mais profundo do que o mero notório saber jurídico. acompanha. E antes de você assistir esse vídeo, tema 1102. Alexandre de Moraes está para decidir uma petição onde a DPU quer entrar no processo. E nessa petição, ele pode delimitar, clarear, pontuar, marcar informações e posicionamentos importantíssimos para essa reta final desse filme de terror. Porque se tornou um filme de terror. Era uma novela. Agora é um filme de terror. E a DI-2110 está na conclusão também do relator Nunes Marques. Que agora vai decidir sobre se aceita ou rejeita o segundo embargo de declaração. E aqui a situação é muito mais pessimista do que a anterior. Mas preste atenção em toda essa fala da Rosa Weber para você deixar o seu comentário a sua opinião sobre essa história. porque você percebe que não há majestade, não há notório saber jurídico, não há equidade nem justiça. Um julgamento tão covarde como foi a revisão da vida toda. Preste atenção. É interessante essa sistemática. Eu penso o ministro Marques costuma dizer que nós estamos fazendo um experimento. E com muita razão essa sistemática de processos que estão no plenário virtual e por um pedido de destaque. Nesse caso, inclusive, o julgamento com todos os votos vem ao plenário presencial. Talvez se possa, de fato, naturalmente, aqueles que têm algum outro fundamento para trazer, como ocorreu com vários dos ministros que aqui enriqueceram ainda o debate com as suas posições. Mas, assim, é uma polidez, tem que, o tempo todo, medir. Parece que está pisando em cristais, nem ovos. Não, olha, não precisava ter trazido o Nunes Marques. O que você fez? Pedir destaque e anular todo o julgamento não valeu de nada. Só prejudicou os aposentados. É isso que você fez. Porque estamos aqui repetindo votos. É isso que ela quer dizer. Mas pisando em cristais. Eu, no caso, fico assim, muito tranquilo porque proferi o meu voto, eu digo porque nós estamos numa situação de empate. O meu voto é que iria desempatar, que vai desempatar. Estamos com o placar de 5 a 5. E eu me sinto muito tranquila porque eu proferi o meu voto em 2021. E, na época, não era presidente do Supremo. Votei, até peguei aqui, seguindo o ministro Luiz Edson Fachin, em 10 de junho de 2021. Eu votei às 10 horas e 55 minutos. E ainda depois do meu, tivemos dois votos e depois o voto do ministro Alexandre de Moraes. E aí, o voto vista do ministro Alexandre de Moraes. Olha ela dizendo bem claro, tá vendo? Não precisava ter trazido. A gente poderia ter resolvido isso lá em julho de 2021. Logo depois do meu voto, vieram logo dois votos e aí tivemos o pedido vista de Alexandre de Moraes que demorou sete meses. Peça atenção. Esse debate enriquecedor poderia sim ter me feito mudar de posição, mas eu ao contrário, com maior respeito, mais convicção ainda tendo. Tenho pedindo toda a vênia de divergência no sentido do acerto à luz da modificação considerada que era a cláusula a nossa subordidência que era a cláusula da reserva quer o tema de fundo em que a prevalência da regra de transição que fez para apeluar a perda provocada pela alteração legislativa no caso concreto importou um maior prejuízo e a compreensão se fez pela aplicação S.E.J. da norma mais favorável e aqui é interessante porque a norma mais favorável pressupõe sempre a concomitância de duas normas diferentemente da condição mais benéfica que pressupõe normas sucessivas no tempo mas de qualquer sorte me parece que pelo menos se permitiu com esse debate todo mais de um ano depois que as posições pudessem até eventualmente ser revistas ou no caso se reafirmasse é o que eu faço agora tenho extenso voto escrito então você percebe ó viu a gente fez isso podia ter resolvido lá em julho de 2021 todo mundo votou logo em seguida dois votaram também mas Alexandre de Morar pediu vista e aí depois a gente chegou ali em março de 2022 mais um ano e aí veio esse destaque chulé esse destaque de coisa de porão e aí estamos aqui de novo a gente poderia ter resolvido em julho de 2021 a gente poderia ter finalizado em março de 2022 e a gente pode estar finalizando em primeiro de dezembro de 2022 três vezes por isso que eu sempre falo três vezes isso aqui já era para ter encerrado lembrando que além desse pedido de vistas de sete meses do Alexandre de Moraes a gente teve logo em seguida em 4 de dezembro de 2022 2023 o pedido de destaque do Alexandre de Moraes e aí o processo foi levado para 2 de fevereiro de 2024 para o plenário físico o Barroso foi empurrando até engendrar e colocar as duas ADIs na frente da revisão da vida toda olha quanta coisa gente eu vou juntar os autos mas também não tem nenhum argumento fundamento novo que mereça cansar todos depois de todos os fundamentos aqui externados no sentido das duas PS então eu proclamo o resultado que o tribunal foi na maioria negou provimento ao recurso extraordinário vencidos os ministros Luiz Marques seguindo a ordem que foram proferidas Luiz Marques aqui eu tenho o ministro Dias Toffoli Luiz Roberto Barroso Luiz Fux Dias Toffoli e Gilmar Mendes e agora resta a tese porque o eminente relator apresentou uma tese levemente dirigente ou melhor apresentou uma tese da qual o ministro Alexandre Moraes não propriamente dirigiu mas apresentou com uma nova formulação eu poderia apresentá-la por favor ministro o mais impressionante disso tudo é a gente deixa eu colocar aqui é a gente olhar para toda essa situação para todo esse teatro para todo esse teatro onde o STF coloca o trabalhador e o aposentado brasileiro como escória e como trampolim para os seus próprios interesses tanto o STF quanto o governo e parece parece que a revisão da vida toda foi moeda de troca e agora estamos no fio da rabiola temos o Nunes Marques antes derrotado hoje vitorioso com a ajuda de Flávio Dino de Barroso de Fux de Gilmar Mendes de Toffoli de Zanin que ah de André Mendonça não né André Mendonça só lá no que depois que mudamos que tivemos a mudança de presidência da república havia uma expectativa de que o aposentado e o pensionista teria seu direito garantido pelo contrário logo em fevereiro a primeira coisa que o governo Lula pediu foi suspensão nacional de todos os processos e pasmem adivinha Alexandre de Moraes deferiu e após o deferimento da suspensão nacional dos processos tivemos o julgamento dos embargos esses embargos foi pedido destaque pelo próprio Alexandre de Moraes que deixou que permitiu que Luiz Roberto Barroso adiasse por 5, 6, 7 vezes a revisão da vida toda até conseguir jogar as duas ADIs na frente e aí de forma oblíqua transversa julgar a revisão da vida toda pela terceira vez e aí sim derrotar a revisão da vida toda no tapetão naquela coisa de porão estamos no fim da rabiola Nunes Marques na ADI 2110 2111 vai aceitar ou rejeitar os embargos ele pode decidir isso sozinho ou levar para julgamento se ele aceitar os embargos ele vai levar para julgamento virtual ou plenário físico o segundo embargos lembrando que ele também intimou pessoalmente o Pacheco e o Arthur Lira presidente da Câmara e presidente do Senado para se manifestarem quanto a tese da revisão da vida toda e os dois silenciaram-se e a presidência da república também foi chamada e a presidência da república disse não há nada de errado continue negando a revisão da vida toda como eu mandei e a presidência